Quem acompanha o nosso site sabe que existe uma sessão onde eu crio receitas inspiradas em looks da moda. Eu criei a sessão Fashion Food no blog do Bom Gosto com o objetivo de mostrar que gastronomia e moda combinam sim. Apesar da sociedade valorizar corpos de manequim 36 para menos, eu quis mostrar que é possível alcançar uma estética que lhe agrade comendo de tudo um pouco. Basta equilibrar as questões. Vocês pediram e eu resolvi mostrar como uma Fashion Food é feita. Tudo começa com uma foto minha vestindo a roupa. Depois eu testo a receita, fotografo o prato e coloco as duas imagens lado a lado. Esse ensaio que vocês estão vendo foi para um trabalho publicitário que eu fiz. Eu resolvi escolher esse look como inspiração para o prato. Espero que gostem! É isso aí, pessoal! A gente já está de volta na nossa cozinha, já coloquei meu look, prendi o cabelo para ficar mais à vontade e, claro, já testei a receita. E agora eu vou ensinar o passo a passo para vocês de um delicioso pudim de limão com geleia de blueberry. No final, a gente vai fotografar e colocar lado a lado look e doce para ver se combinam. Anote os ingredientes e até mais! Para começar, você deve colocar no liquidificador uma xícara de chá de leite, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de sopa de açúcar e 5 limões grandes espremidos. Bata até misturar bem. Em seguida, você deve hidratar 12 gramas ou um pacotinho de gelatina em pó sem sabor, como esse daqui. Esse processo é muito simples de ser feito. Basta você misturar o pó com 5 colheres de sopa de água fria e, na sequência, levar tudo para o micro-ondas por 15 segundos. Você vai obter, então, um creme parecido com esse daqui. Coloque a gelatina hidratada no liquidificador e bata novamente. Pegue taças ou copos com cerca de 180 ml e preencha com a mistura até a metade. E atenção, pessoal! Os recipientes utilizados nessa receita devem ser feitos de materiais que podem ir ao freezer, como vidros e plásticos especiais que não estouram com a mudança de temperatura. Leve tudo ao congelador por cerca de 5 minutos, até a gelatina endurecer um pouco. Espalhe uma colher de chá de geleia de blueberry sobre o pudim. Você pode utilizar a geleia comprada pronta ou fazer em casa. Na sequência, e sem levar ao freezer, espalhe uma camada de pudim sobre a geleia. Leve, então, ao congelador por mais 5 minutos. Retire e, mais uma vez, espalhe uma camada de geleia e uma camada de pudim. Repita esse processo até preencher todo o interior do copo. Quando terminar, coloque na geladeira até a hora de servir. Antes de levar à mesa, decore com o coco, as raspas de limão e os blueberries. Bom, decoração feita, vamos fotografar! E aí, curtiram? A Fashion Food é uma ótima forma de mostrar que o equilíbrio entre os elementos torna tudo agradável. E falando de gente bonita de comida bonita, eu quero dar um salve para os nossos seguidores que fazem as nossas receitas e nos enviam pelas redes sociais. Hoje, em especial, vou falar dos nossos fãs paleteiros. E começando aqui pelo Instagram, a gente tem a foto do Cozinha Terapia. O perfil fez o nosso picolé de morango com leite condensado. Ficou simplesmente perfeito. Adorei a foto e muito obrigada pelos créditos. Ainda aqui no Instagram tem a foto da Cris Coimbra, que fez a nossa paleta de banana recheada com Nutella. Adorei, Cris. Muito obrigada e continue fazendo as nossas receitas. Tem a Grazi. A Grazi fez a nossa paleta mexicana de iogurte com gelanha de amora. Eu devo confessar que eu adoro esse sabor. Acho super prático de fazer e refrescante. Muito obrigada pela foto. E por fim, aqui no Instagram, a gente tem a foto da Pétala. Olha só que incrível. Sorvete e cenários lindos, Pétala. Amei o sorvete com a modida, toalha amarela, com a cereja. Ficou show. Grande beijo e continue conosco. E passando rapidinho pelo nosso YouTube, no vídeo da panqueca americana recheada, tem um pessoal pedindo beijo. Então vamos lá. Um grande beijo pra Kesley, pra Mari, pra Mariana, pra Andresa, pro Iago, pra Luísa, pra Lohane, pra Graziella e pra Sofia. E se eu esqueci de alguém, sinta-se beijado e já sabe. Se quer que seu comentário apareça aqui, basta comentar no nosso YouTube. Ou se quiser que sua foto apareça no programa, basta fazer uma das receitas do blog do Bom Gosto, fotografar e postar nas nossas redes sociais com a marcação dos nossos perfis. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau. Não, é a última. É porque envolve pessoas em cena, aí eu fico nervosa. Você tá acostumada? Não, eu sou sempre sozinha. Ô, Dó. É, é verdade. É, mas pior que é. 3, 2, 1, só um pouco mais atenta. Eu? Não, ele. 3, 2, 1, gravar. 2, 2, 1, só um pouco mas. 2, 2, 3, 1, só um pouco mais atenta. 3, 4, 3, 2, 1, a ver. 2, 1.